E aí galera, vim dar que comer aqui os porcos aqui ó, certo? Olha essa porquinha aqui, uma corinha ó, olha aí ó, tá vendo galera? Top né? Estão comendo aí, olha só, estão bem gordinhos ó, bem gordos mesmo, é isso aí os porcos, aqui são bem criados, como três vezes por dia, é isso aí, tamo junto, vamos mostrar aqui a outra porca aqui, essa porca tá aqui com a da gente e de outro, é do nosso amigo aqui ó, olha aí a roça aí como é que tá ó, tá vendo? Tá vendo ó, a porca tá aqui ó, comendo o resto de milho aqui ó, olha o tamanho dela aqui, é uma porca grande ó, tem um vídeo aí, tem um vídeo aí sobre essa porca aí, olha aí ó, olha lá aí ó, o tamanho da porca aí, como é bonita, é, bem grande essa porca, é, a comida dela bota ali naquele coxa ó, tá vendo ali a alga dela, um local bem bom ali ó, isso aí, aqui é uma porca grande viu, e gorda viu, tamo junto.